Top 10 Festivais Bizarros Pelo Mundo La Tomatina A cidade de Valencia, em Bunol, na Espanha, sedia a La Tomatina, um evento que acontece toda a última quarta-feira de agosto desde 1945. Consiste em uma guerra gigante de comida, com mais de 20 mil pessoas e 140 toneladas de tomate. Corrida do Queijo Esse evento em Copper Hill, na Inglaterra, foi criado inicialmente para o povo do vilarejo local, e hoje em dia pessoas do mundo inteiro viajam para lá. A prova consiste em soltar um queijo do alto da colina e as pessoas irem atrás dele correndo o morro abaixo. Fogueira de São João Essa festa junina celebrada na Espanha, além dos magníficos desfiles e queima de fogos, existe uma tradição bem peculiar e perigosa, onde enquanto os pais bebem e comem, as crianças e adolescentes pulam as fogueiras. Arremesso de Cabras E mais uma vez na Espanha, em uma cidade chamada Manganese de La Porrorosa, todo o quarto domingo de janeiro acontece este festival, onde as pessoas literalmente jogam as pobres cabras de uma altura de 15 metros, onde moradores seguram uma lona para ela não se machucar. Hadaka Matsuri Acontecendo diversas vezes durante o ano no Japão, nesse festival as pessoas ficam praticamente, se não inteiramente, nuas. Com origens religiosas, a história conta que serve para tirar a má sorte de quem participa. El Colacho Também chamado de Salto sobre Bebês, esse festival espanhol realizado durante as comemorações de Corpus Christi, consiste em colocar colchões na rua com bebês recém-nascidos sobre eles. Depois, os homens da aldeia se vestem de demônios e os saltam. Acredita-se que seja para livrá-las dos maus espíritos. Festa de Santa Marta de Ribarteme Para variar, em Las Nieves, na Espanha, acontece todo ano uma missa em celebração da Santa Marta de Ribarteme, a Padroeira da Ressurreição, para pessoas que tiveram experiências de quase morte no ano anterior. O curioso é que as pessoas têm que carregar um caixão ou até mesmo ir dentro de um até o topo da colina, onde está a estátua do santo. Dia dos Gansos Sem surpresas, esse festival na Espanha ocorre em setembro e funciona basicamente amarrando um ganso morto de ponta-cabeça em uma espécie de tirolesa e o competidor tem que se agarrar enquanto ergue em a corda até que a cabeça do pobre ganso seja arrancada. Kanamara Matsuri Em toda primavera, no Japão, acontece esse festival da fertilidade que o tema principal é o pênis. Entre as comidas como doces e verduras, além de diversos souvenirs em seu formato, antigamente era muito frequentado por prostitutas que acreditavam que iriam as proteger de DSTs. Hoje em dia, pessoas do mundo inteiro viajam para presenciar a festa. Taipuzan Esse festival hindu ocorre em janeiro e fevereiro na Índia, Singapura e na Malásia para celebrar o nascimento de Murugan, filho dos deuses Shiva e Parvati. Os participantes raspam a cabeça e fazem uma peregrinação e como se isso já não fosse o bastante, no final eles enfiam espetos em seus lábios, bochechas e alguns até colocam ganchos em seu corpo, puxando objetos pesados. Eles acreditam que quanto maior a dor, o se sentir, maior serão as bênçãos que receberá dos deuses. Música 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 Música